Olá, crianças, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Vocês viram o vídeo da musiquinha A.E.O.U.? Vocês escutaram o áudio comigo cantando a música? Gostaram da minha voz? Vamos fazer juntos agora, então, a atividade que vocês vão fazer em casa. É uma muito simples atividade. Primeira coisa, vocês vão circular as vogais. Quais são as vogais? As vogais são as mesmas que nós cantamos na musiquinha agora de pouco. A, E, I, O, U. Então, vamos procurar juntos ela? Vamos lá. Letra A, aqui, circulando ela. Letra E, letra I, letra O e letra U. Muito fácil, né? A, E, I, O, U. Igual da musiquinha lá. A, E, I, O, U. Agora que nós já circulamos as vogais, vamos pintá-las. Vou começar, então, aqui com a letra A. Pintei a letra A. Repita comigo o som da letra A. A, E, I, O, U. Vou para a letra E. Pintei a letra E. Repitam comigo o som da letra E. É. Vou fazer agora a letra I. Repitam comigo o som da letra I. I. Vou fazer agora a letra O. Pintei a letra O. Repitam comigo agora o som da letra O. O. E eu vou fazer agora a letra U. Acompanhe. Repitam comigo agora o som da letra U. Agora, façam aí na casa de vocês. Quem puder, me manda um vídeo. E quero ver todo mundo cantando a música A, E, I, O, U do Grupo Tri. Nos vemos daqui a pouco. Tchau.